Oi galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um pen test todas essas canetas que eu recebi do pessoal lá da Fan Paper que é uma papelaria que eu gosto muito e tá tendo muita novidade de produtos de papelaria eu vou deixar o Instagram deles aqui e o link do site deles na descrição do vídeo é só você descer aqui embaixo e clicar e ir direto pro site e fazer suas compras então eu vou mostrar tudo o que eles me mandaram e fazer o teste pra vocês se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário, tá bom? então vamos pro vídeo essa é a caixa que eles me mandaram, eles me mandaram esse recadinho aqui eu vou abrir pra vocês verem o que tá escrito olha, Fan Paper Oi, olá, SteadMed, obrigado pela parceria, esperamos que goste dos itens, eles são de coração aqui tá o site deles, que eu vou deixar aqui na descrição, o Instagram e o WhatsApp caso vocês querem mandar alguma dúvida pra eles, eles estão lá disponíveis pra vocês, tá bom? então, olha tudo isso que eles me mandaram tem esse kit da C-Sugar RT que é caneta retrátil, tem 5 cores e elas são em tons pastéis olha, tem azul, a rosa, a roxa, a verde e a laranja também veio esse kit aqui das Trisliquil, que são as canetas finas de visor transparente eu já tinha as em tons pastel e agora eles me mandaram as em tons neon, que eu gostei muito também, da Stabilo, eles me mandaram as Point Max pastel, que tem 4 cores laranja, azul, verde e cinza, que eu nunca testei essas canetas, eu vou testar com vocês essas marca-textos da Stabilo, que eu sempre tive vontade de testar, que elas são líquidas olha, não sei se dá pra ver bem que elas são as Luminator XT, eles me mandaram uma azul e uma rosa olha e também essas canetas da Posca que eu sempre quis testar essa ponta aqui olha, eu vou mostrar pra vocês como que funciona olha a ponta dela que são as canetas bem famosas que são da Uniball, Posca olha mandaram essas 3 cores e por último, que eu também tava ansioso pra testar, são essas novas canetas da Stabilo também que elas são 0.7 e elas trocam aqui ó você pode tirar e trocar com outra caneta então, vamos testar todas essas canetas que eu já tô gostando demais bom, eu vou começar testando essas canetas da Trisliquil Neon que são canetas de ponta 0.4, a ponta é bem fininha, é bem gostosa pra escrever e o corpo dessas canetas, ele é muito confortável eu juro pra vocês é uma maciez que é inexplicável e a caneta também, as cores eu gostei bastante porque eu já tinha os tons pastéis e os tons neons são muito, muito bons e bonitos também olha esse verde e esse amarelo até parece uma marca texta de tão bonito que é eu recomendo muito pra vocês, as coisas da Trisliquil Neon são muito boas tanto as canetas, quanto as marca textos e vários produtos então, essas são as cores que vocês estão vendo aí agora e é isso agora a gente vai testar as canetas da Stabilo que são as Point Max em tons pastéis vem essas quatro cores a laranja, a roxa, a verde água e a cinza a ponta delas é assim é como se fosse a P68 da Stabilo e o corpo delas também é bem confortável na hora de escrever as cores são bem bonitas e eu gostei também muito porque eu já tava querendo testar elas há um tempo e esse verde água sério, todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu gosto de verde esse verde água é muito bonito e as cores todas são bem bonitas, né? tom pastel, todo mundo gosta muito de tom pastel e eu recomendo também porque não tem ponto negativo nenhum eu gostei muito também dessas canetas e aí tá a foto, o vídeo pra vocês foto, da onde que eu tirei foto? do teste e agora a gente vai testar as canetas esferiográficas da Stabilo eles mandaram essas duas a ponta dela é 07 e ela vem com essa proteção aqui pra quem não estraga a ponta quem não faz tinta que eu acho uma coisa muito legal das marcas que é essa proteção que ajuda a proteger a caneta e eu gostei muito da tinta delas ela é uma tinta com fluxo contínuo não falha nada agora eu vou testar pra vocês as marca-textos em líquido da Stabilo que são as Luminator a ponta delas é de uma marca-texto normal é muito, muito boa gente, eu gostei muito, sério e além de tudo além da cor ser muito bonita a cor ser vibrante ela não fica nada acumulada no final como as Stabilo Boss então eu também gostei muito dessas marca-textos aqui eu vou mostrar pra vocês as cores mais de perto como que elas ficaram e eu também recomendo muito pra vocês porque as cores são muito bonitas agora a gente vai testar as canetas da Seas Sugar que são essas cinco cores que eu gostei bastante delas também vocês vão ver o teste aí elas também vêm com a proteção na ponta que é uma coisa muito legal das marcas gente, tá difícil de falar, hein tem todas essas cores também são cores pastéis e eu gostei muito o corpo delas também é muito confortável o fluxo é contínuo e a tinta é bem bonita também e essas são as cores que eu vou mostrar agora pra vocês no começo elas falham é normal mas depois elas voltam com tudo e agora eu vou mostrar as poscas pra vocês vieram três cores a ponta delas é desse jeitinho aí você tem que chacoalhar 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 e apertar pra que a tinta desça isso é só a primeira vez depois a tinta já fica acumulada ali embaixo e vocês vão ver o quanto eu demorei pra conseguir mas deu certo a tinta delas é muito bonita e acompanhem aí a minha saga com a posca sério a ponta é muito confortável a tinta é bem bonita já tô pensando o que eu vou fazer com essas canetas porque elas são muito boas e eu gostei bastante as cores então nem se fala né são muito boas é assim que fica a situação depois de um vídeo de penteste eu espero muito que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixem um like deixem um comentário aqui com ideias pro próximo vídeo desce aqui na descrição e corre pro site da fanpaper que tem tudo isso por lá e muito mais e atenção que dia 13 agora de outubro eu vou lançar um sorteio em parceria com a fanpaper lá no meu perfil do instagram que é arroba do analista de med aproveita pra seguir lá ativa a notificação pra ir participar do sorteio que você terá chance de ganhar muitos produtos da fanpaper tá bom então vamos lá muito obrigado tchau tchau e até o próximo vídeo tchau